Oi, eu sou a Tainá. Oi, eu sou a Carol. Oi, eu sou o Rafael e nós somos o Propaga Química. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a química por trás da pipoca. Você já se perguntou por que o milho estoura? Então fala para a gente aí, Carol. Com certeza. E a resposta para essa pergunta está relacionada com a pressão de vapor, que é uma propriedade física que depende da temperatura. Qualquer que seja a temperatura, a tendência é do líquido se vaporizar até atingir o equilíbrio termodinâmico com o vapor. Em termos cinéticos, esse equilíbrio é atingido quando a taxa de líquido vaporizada é a mesma de vapor condensado. Ou seja, é quando a quantidade de líquido que evapora é a mesma que se condensa. A pressão de vapor é uma medida que ela mede a tendência de um líquido evaporar. Quanto maior for a pressão de vapor, mais volátil o líquido é. Ou seja, a sua temperatura de ebulição é menor. Uma substância líquida entra em ebulição quando a pressão do sistema ao qual faz parte atinge a pressão do vapor dessa substância. Esse ponto recebe o nome de ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. O ponto de ebulição normal é a temperatura de ebulição da substância à pressão de uma atmosfera. Mas de uma coisa eu sei, o cheiro de pipoca é muito bom, né? E a gente consegue sentir ele lá de longe. Mas então, isso acontece devido a sua composição química. Tem alguns principais constituintes. Eles são dimetilsulfeto, além de uma série de pirizinas, piridinas, aldeídos, cetonas e fenóis. As pipocas de micro-ondas e de cinema, elas recebem os aromas artificiais. Mas, muitas vezes, o de manteiga, que é para acentuar o sabor da manteiga e o seu aroma também. Mas, afinal, como o milho vira pipoca? O mistério que envolve a pipoca já era discutido por algumas tribos indígenas americanas. Elas começaram a fazer a pipoca com a espica inteira, colocando o espeto e levando ao fogo. Com relação à pipoca estourar, eles costumavam dizer que os espíritos viviam dentro de cada grão de pipoca. Os espíritos viviam em paz. Mas, quando as suas casas eram aquecidas, eles ficavam furiosos, fazendo com que o grão pulasse. E, finalmente, estoura a pipoca, libertando esse espírito, que saía sob uma forma de névoa. Nossa, é realmente muito legal. Mas, o que acontece, na realidade, é bem mais concreto. A explosão que acontece com o grão de pipoca quando é aquecido é a combinação de três fatores. Primeiro, além do amido, o interior do grão, também conhecido como endosperma, possui cerca de 12% de água. Segundo, o endosperma é um excelente condutor de calor. E, terceiro, a parte externa do grão, também conhecida como pericarpo, possui grande resistência mecânica, é duro e dificilmente vai apresentar falhas ou rachaduras. Quando os grãos de milho são aquecidos, a umidade interna é convertida em vapor, ou seja, ele sofre uma vaporização. Em um determinado ponto, o ar retido tenta expandir-se e as moléculas se movimentam com tanta rapidez no interior do milho, que, dessa forma, eles pressionam fortemente as paredes resistentes até que se rompem e os grãos do milho explodem e se tornam maiores do que os grãos originais. O pericarpo atua como se fosse uma panela de pressão, ou seja, ele evita a saída do vapor de água até que certa pressão limite seja atingida. Nesse ponto, ocorrem duas coisas. O grão explode, com um som característico que a gente ama, e o amido do endosperma incha abruptamente, ou seja, muito rápido. E esse amido vai se transformar no floquinho branco de textura macia, que é mais comum à pipoca. Então, a gente pode falar que a explosão da pipoca nada mais é que a expansão do vapor de água dentro desse grão, e essa é verdadeira explicação científica para o estouro da pipoca. Mas você sabia que nem todos os milhos podem virar pipoca? Isso acontece somente com a variedade conhecida como Zea mais Everta. Sim, essa espécie possui a casca mais resistente do que o milho que comemos na espiga, além de ter o percentual de umidade perfeito para provocar o estouro, que é de 10% a 15%. A casca das outras variedades deixa o vapor escapar antes da hora. Isso, ou o fato do grão possuir mais ou menos água que o necessário, vai resultar no que chamamos de piruá, que é aqueles milhos que ficam no fundo da panela, que ou não misturaram, ou que ficaram semi-estourados. Então, pessoal, vale lembrar que o amido só é digerível quando aquecido. Por isso, normalmente, as pessoas não têm o costume de comer o milho cru ou o arroz cru também. A água e o calor fazem as moléculas terem ligações mais fracas e formam uma espécie de gelatina. E esse processo é que torna o amido bom para que a gente consiga encher a nossa barriga. No caso da pipoca, o óleo é necessário para otimizar o aquecimento. Quando feito com pouca gordura, há mais chances da formação de piruás. Mas quando feito com pouco óleo ou sem manteiga, a pipoca vira um lanchinho muito saudável, segundo os nutricionistas. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber o conteúdo sempre em primeira mão. Tchau, até a próxima! Tchau! Tchau!